A caminhada do Outubro Rosa ocorrida no bairro Aterrado em Volta Redonda se concentrou em frente à Prefeitura Municipal. O sargento Pablo Rafael distribuiu água aos participantes. Ele também representou o 28º Batalhão de Polícia Militar e a Associação de Moradores do bairro Santa Cruz, ao qual foi recentemente eleito. Vim aqui prestigiar a passeada deles para conscientizar as pessoas acerca do Outubro Rosa, que as mulheres têm que se prevenir contra vários tipos de câncer que atingem a elas atualmente. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui representando como Polícia Militar daqui do Batalhão de Volta Redonda e como presidente da Associação Moradores do bairro Santa Cruz, estar aqui prestigiando esse evento. A caminhada do Outubro Rosa tem um significado muito importante. A gente acredita que tenha conseguido chegar a uma marca de aproximadamente mil pessoas, dentre as que estiveram na concentração e as que caminharam o tempo inteiro com a gente. Então, assim, é um marco na nossa história, do nosso trabalho. É fechar o mês do Outubro Rosa com chave de ouro, trabalhando para toda a comunidade, toda a sociedade, a importância da conscientização. Chegou o Super Boliche! Você pode ganhar até 500 mil reais! É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte! E se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Compre já o seu Super Boliche e faça um Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje? E você, já deu a sua mão!